Daniel, tenho patches e pretendo levá-los para os Estados Unidos quando tiver meu green card aprovado. É permitido? Como fazer? Bom, vamos lá. Primeira coisa, quando as pessoas falam no plural, eu tenho um pouco de receio, porque os costumes do brasileiro são diferentes dos costumes por aqui. Existem alguns condomínios em algumas cidades, principalmente condomínios mais elitizados, que eles têm ali, se você for alugar a casa, por exemplo, o proprietário pode permitir um, às vezes dois, patches, pequenos, não grandes, e ele vai te cobrar um adicional no aluguel por causa disso, por patch. Então, assim, são coisas que você precisa olhar antes de você vir. Tem gente aí, eu já peguei casos, a pessoa tinha dois cachorros e cinco gatos. Esse é definitivamente um não faça, porque você vai ter problema em trazer todos eles para cá. Condomínios não vão permitir, muitas vezes condomínios aqui, eu já vi, não são todos, tá? Mas eu já vi acontecer muitas vezes deles não permitirem gatos, porque gatos são animais que eles gostam de passear, né? É difícil você deixar uma janela aberta, o gato vai sair, vai dar uma volta, vai voltar, vai estar na casa de alguém. E se o gato entrar na casa de alguém, esse alguém pode não ser tão simpático e ele pode dar um sumiço no seu gato, tá? Então, é bem complicada essa questão de patch aqui, principalmente se o seu cachorro for fazer as necessidades no jardim de alguém, leva um saquinho plástico para recolher, deixa ali limpinho, porque se o seu vizinho começar a encrencar com isso, ele pode tirar foto e mandar para a associação de condomínios, você vai ter problema com certeza. Então, é permitido sim você trazer seu patch. Alguns lugares, principalmente ali na região de North Miami, Aventura, pelo menos quando eu morava lá, não era permitido algumas raças de cachorro, como pitbulls. Eu, particularmente, tive vários pitbulls, eu adoro a raça, acho uma raça super doce, super carinhosa, muito da criação dele, para ele se tornar mais bravo, mais agressivo, mas os meus eram doce. Queria muito ter tentado achar um pitbull lá, mas lá não dava, né? Então, aí, veio a Millie, que graças a Deus eu também sou muito feliz por ter pego a Millie, adotado a Millie como nossa filha, mas é permitido. E, com relação a trazer, você precisa entrar em contato com o seu veterinário ou com alguma agência que traga cachorros para cá, porque vocês vão precisar chipar, vacinar, fazer documentos. Não é tão simples, mas é possível sim, tá? E é isso aí, vamos agora que nós temos mais 200 milhas para frente de estrada. Fiquem com Deus, um grande abraço. Obrigado.